Oh, você acordou? Ah, não se mexa muito, você ainda está muito fraco Não se preocupe, daqui a um tempinho você vai melhorar Eu preciso encontrar o capitão J.K. e avisá-lo Não, Nalina não, você não pode levantar até aqui Não se preocupe, você vai melhorar e daqui a pouco vai poder ir atrás do seu capitão Quem, quem é você? Não se esforce, eu sou apenas uma boa amiga Não se preocupe, você vai melhorar e daqui a pouco vai poder ir atrás do seu capitão